O que é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você vê? Uau! Uau, uau! A gente voce se vê de uma liga à zarraga. E você vê? A gente não consegue. A gente não consegue. As outras coisas. A gente não consegue. A gente não consegue.